Olá família do nosso canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo, trazendo mais um conteúdo Opa, deixa eu ajeitar o chapéu aqui Bombástico para vocês Se você ainda não faz parte dessa família, gente, ó Garanto a vocês, viu? Garanto Aqui só tem matéria bombástica Inclusive a que você vai ver agora, nesse vídeo, uma matéria bombástica Ela ataca Então se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhece este canal Não faz parte dessa família? Não perca mais tempo, gente Inscreva-se agora mesmo nesse canal Ativa o sininho das notificações E deixe o seu like, que é muito importante Se você não ativar o sininho Você não vai receber as notificações dos nossos vídeos Quando for postado aqui no canal Tá certo? Gente, ó, é bombástico Vamos falar aqui sobre o caso da Lucilene Mas ó, ela novamente aparece nesse cenário E revela Ela conta tudo, gente Ela diz Onde, onde E quem foi Que deu um fim Na Lucilene e Maria Ferrari Vocês irão ver agora Essa testemunha Que veio para mim atingir Atingir Ivete Meola E Adriano Araújo Os canais que estão falando sobre o caso da Lucilene Que não desistimos Nunca, 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 nunca Há dois anos que a gente fala sobre este caso Porque a gente quer ver a justiça sendo feita Neste caso da Lucilene Os culpados têm que pagarem pelo que fizeram Aí ela veio Contra a minha pessoa E vocês vão ver aí O que ela falou de mim Do Adriano Araújo E da Ivete Meola Se a Ivete Meola estiver assistindo esse conteúdo Já fique esperta Porque ela também foi para cima da Ivete E vocês vão ver Neste áudio Ela revela Revela Quem foi Que fez esse mal a Lucilene Vocês não vão acreditar Quem foi E quem foi E quem foi A pessoa Vamos lá, gente Escutem aí este áudio Bom básico Dessa mulher Dessa testemunha Será que ela Precisa de uma internação, gente Tirem suas conclusões Vamos lá Prepare-se Deixe seu like, gente Cada coisa ruim Que ela disser aqui Neste áudio Comigo Com a Adriana Araújo Com a Ivete Meola Deixe seu like Porque ela está até intrigada Porque vocês te dão like Nos nossos vídeos É bom básico Assistam aí Vocês fiquem cientes De uma coisa, vê Eu tenho dois trabalhos Eu tenho meu trabalho Que não te interessa Nem atuar Ninguém E tenho Esse outro trabalho Que é Encontrar gente Safada Espirantra Na internet Que fica Feito cão Como é que se fala Cutucando No que não deve cutucar Entendeu Tu pode falar Da família de Lucilene Tu pode falar De Lucilene Mas fala pra o bem Mas para de estar Procurando o culpado Os culpados já foram achados Quem é? O culpado é Márcia Ferrari Opa Ouviram, gente? O culpado Pra não dizer a culpada É quem? Não, não, não Vocês não ouviram Se vocês não deixaram o like Nesse exato momento Gente Gente, é porque vocês não entenderam Vocês ouviram Quem é o culpado? Quem foi que tirou a vida da Lucilene? Ela revelou aqui agora Olha quem foi que tirou isso Eu vou voltar, gente Eu vou voltar Que essa senhora Ela me segue E é um amor de pessoa Olha só o que ela diz Pra gente Pra dizer que Viu a Lucilene Que aquele velho Era pra estar preso Do ele Eu quero que vocês Fiquem cientes De uma coisa Vê Eu tenho dois trabalhos Hum, dois trabalhos Eu tenho meu trabalho Que não te interessa Nem a tu Nem a ninguém E tenho esse outro trabalho Que é Encontrar gente Safada Olha Gente safada O jeito Olha Como é que se fala É Cutucando No que não deve cutucar Entendeu Tu pode falar Da família de Lucilene Tu pode falar De Lucilene Tá entendendo Mas para de estar Procurando O culpado Os culpados Já foram achados Os culpados É Márcia Ferrari Tu tá entendendo A culpada É Márcia Ferrari Ouviram pessoal Ela diz Com todas as letras A culpada É Márcia Ferrari Gente Compartilha esse vídeo Para Márcia Ferrari Compartilha esse vídeo Gente Para a família Ferrari Para eles ficarem cientes Dessa acusação aqui Olha só gente Ela diz Que não é para eu procurar Mas o culpado Eu, o Adriano E a Ivete Meola É porque Ela já achou Quem foi que fez isso Então ela tava junto Então Essa senhora Tava junta Com essa pessoa Porque olha A convicção Que ela disse Que a culpada É a Márcia Ferrari Não, não, não Eu vou soltar o áudio Para vocês ouvirem Eu a droga Ao filho de Lucilene Tu tá entendendo Ou tu quer que eu repita Aqui mais uma vez Hein Tu quer que eu repita Que existiu Uma briga na família Bravinha Por causa da peste Da droga Que existiu Tu tá entendendo Então Eu venho aqui Gente, ela sabe demais Da família Ferrari Ela sabe demais Olha o que ela tá dizendo Que tudo aconteceu Por causa das drogas Isso aqui E foi a Márcia E tem um vídeo Um áudio que ela diz Que quando a Lucilene Tá gritando dentro do hotel Pedir socorro Ela diz que é a voz Da Márcia Que aparece A voz da Márcia Ferrari Certo Que aparece Naquele momento Dando a entender Que foi a Márcia Que estava fazendo Aquilo com a própria irmã Olha esse absurdo Vocês precisam De comentar Deixar seu like Compartilhar esse vídeo Eu não sei Como é Que essa mulher Não sei se é uma senhora Deve ser Tem que criar vergonha Na cara Por ser uma senhora Já de idade Procurar o que fazer Nem falar Sabe de olharia Pra dizer Olaria Então Senhora Menos Né? Menos Nós só estamos Aqui exercendo O nosso trabalho E a senhora Quer atrapalhar Então gente Vejam bem Com todas as letras A revelação Dessa mulher Ela diz Foi a Márcia Ferrari Quem fez isso A gente Já descobrimos O culpado Ela tá dizendo Que ela sabe Quem foi Que fez isso Ela tá dizendo Que ela Descobriu Ela Não é eu É ela No áudio Ela tá dizendo Não adianta você O Adriano Araújo Querer Fazer isso Fazer aquilo Descobrir o culpado Porque A gente já descobrimos O culpado Disse é Márcia Ferrari Não, não, não Você não entendeu Vou voltar de novo Pra você ouvir Ela falar da Márcia Eu tenho meu trabalho Eu tenho meu trabalho Que não te interessa Nem a tu Nem a ninguém E tenho esse outro trabalho Que é Encontrar gente Safada Espirantra Na internet Que fica Feito cão Como é que se fala É Cutucando No que não deve Ela vai revelar agora Entendeu Tu pode falar Da família De Lucilene Tu pode falar De Lucilene Tá entendendo Mas para De tá procurando O culpado Os culpados Já foram achados Agora Os culpados É Márcia Ferrari Bum Bombástico Bum Vou até soltar Uma bomba Cadê a bomba Bum Márcia Ferrari A Márcia Precisa saber disso Ou não precisa Gente Revelação Bombástica Essa mulher Solta a bomba E diz É Márcia E revela tudo E eu vou deixar O restinho do áudio Para o próximo vídeo Ainda hoje Estarei postando aqui Outra matéria Continuidade Desse vídeo aqui Desse áudio bombástico Olha só O que essa mulher disse Márcia Ferrari Bum Compartilhe Dê seu like E faça esse vídeo Chegar até a Márcia Ferrari Ela revela tudo Essa mulher Essa mulher sabe demais Gente Será Que o que vocês estão pensando É a mesma coisa Que eu estou pensando Não sei de certo Se é Mas fique ligadinho No próximo vídeo Daqui a pouco Vou soltar o próximo vídeo Bombástico Ela revela Foi Márcia Ferrari Até mais Tchau 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 Tchau